Eu quero todo o país, e todo mundo anda a Espanha, Portugal, as minhas filhas são bem. Eu quero o meu povo, eu quero as nacionais, eu quero o Porto e a Espanha, o Mundial, o Estado do Sul. Nunca, nunca digas, nunca digas, tudo bom o seu porém, eu quero as nacionais, não há de o dos Portos e Espanha, estou um montinho para dar para o seu amigo, eu quero as nacionais. Muito bem, Paulinho, muito bem, muito bem, bem cantado, bem cantado, bela canção, bela canção, é África do Sul, bem cantado, muito bem, Paulinho sabe disto.